Bem-vindos ao nosso vídeo de instrução e instalação do aplicativo assinador do PJE Xodô. Temos algumas etapas para que essa instalação seja perfeita e você tenha o perfeito funcionamento do aplicativo. O primeiro passo seria verificar as versões mínimas exigidas para o funcionamento do assinador, que seria o Java 8.45, Java 8.update.45 na versão 32-bits. Quando vocês fazem o download também, o 32-bits equivale à denominação x86, quando vocês vão no site fazer o download. Mozilla Firefox, a partir da versão 39, também 32-bits, com a mesma especificação, x86 equivale ao 32-bits. Na segunda etapa, nós vamos verificar as versões que nós temos em nosso computador. Nós vamos lá no painel de controle, programas e recursos, que é onde nós temos instalados os aplicativos de nossa máquina. Vamos verificar a nossa versão do Java, se aquela tem que ser no mínimo aquela que eu coloquei no quadro anterior. E a versão do Mozilla Firefox, também. Verificando que a versão em quadra são superiores à que eu coloquei no quadro anterior. Verificando as versões, agora nós vamos passar para a terceira etapa, que é a etapa do download do aplicativo para a gente poder fazer a instalação. Na terceira etapa, nós vamos fazer o download do aplicativo assinador Xodô, ok? É a página TRT do Rio, né? O mesmo caminho que nós fazemos para acessar o sistema, o portal, ok? PJE, acesso, acesso ao sistema primeiro grau, tá? Caímos no quadro, configurar o modo de operação, onde nós temos aqui, assinador fornecido pela Justiça do Trabalho, usuário do Windows, clique aqui. Clicamos, ok? Já vem a tela para a gente executar o arquivo, com arquivo zip ou qualquer outro tipo de arquivo compactador que provavelmente vocês já tenham na máquina. Nós vamos clicar em ok, tá? Ele faz o download e já exibe a tela para a gente fazer a execução, tá? Do instalador, dois cliques para executar. Vamos aguardar. Ele pede sim para a execução do programa, ok? Português Brasil, aqui é apenas o diretório, onde ele vai ser armazenado. Armazenado, nós vamos clicar em avanço. Criar ícone na área de trabalho, ok? Vamos clicar em avançar, instalar. Concluiu. Ele vai executar o aplicativo, ok? Ele executa o aplicativo. O aplicativo vem aqui para a nossa barrinha, tá? Próximo ao nosso relógio, ok? Onde nós temos que abrir o ícone, que ele vem para a barrinha para ser executado. Só que o trabalho, o nosso trabalho não termina aqui. Porque apesar do aplicativo já estar instalado na máquina, ele ainda não foi habilitado para o funcionamento, ok? Onde agora nós temos que chegar com o botão direito do mouse, em cima do ícone do Shodou, que foi criado, tá? Clicar em status, para ele poder chegar nessa tela, onde ele diz que a conexão não é segura, né? Em algumas versões do Mozilla Firefox diz que a conexão não é confiável, tá? Em que a gente só tem que clicar em avançar, ok? E adicionar a exceção de segurança para o site, confirmar exceção de segurança, pronto. Ele foi habilitado, ok? Ele deu essa tela, automaticamente o Shodou já foi habilitado na máquina, tá ok? Agora é só com o token na máquina, clicar no Shodou, login com o Shodou. Aqui para a gente, ele deu que nenhum drive foi encontrado, porque realmente eu não tenho nenhum token na máquina. Mas se o token estivesse na máquina, automaticamente ele já faria a leitura do certificado de vocês, onde vocês só colocam a senha PIN e já tem acesso ao tribunal.